Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, hoje eu quero falar pra vocês aí uma forma de operar opções baseadas na estratégia de ontem que eu passei pra vocês aqui, que eu expliquei a forma de se operar baseado em estatística, tá? Então, opções baseadas em estatística do mercado, que foi o que eu expliquei pra vocês ontem, tá? Dá pra fazer aí essa filtragem, vamos dizer assim, de escolher o melhor momento de entrar em cada ativo, através do robozinho ou até mesmo na mão, como eu falei pra vocês, tá? Qualquer dia eu posso até fazer aí uma planilha do Excel pra mostrar como tirar os dados aqui do Profit, tem tudo aqui certinho, tá pessoal? E aí você fazer aí todos os parâmetros pra encontrar aí a melhor forma de operar, tá? Mas, como eu já falei pra vocês, já mostrei, estou desenvolvendo aqui, pessoal, ah, antes que eu me esqueça, fiz uma entrada aqui, tentei fazer uma entrada em EQTL aqui, pessoal, em 2.3 hoje, coloquei pra fazer um teste, tá? Um teste, só que não entrou no 2.3 porque o preço não chegou, tá? E já vou contar pra vocês o que eu fiz aí em opções, o que vocês podem fazer também. Eu fiz pra testar também, tá pessoal? Só que quero trazer pra vocês aqui porque eu tenho certeza que isso vai agregar muito pra cada um de vocês, tá? Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, eu consegui encontrar esse valor aqui, que é interessante, em EQTL 3, tá? Ó, eu coloquei aqui, ó, 2.3 negativo, contrato de entrada, eu coloquei 2 mil contratos, que dá 69 mil reais. Lembrando, pessoal, não precisa ter 69 mil pra fazer day trade com 69 mil, tá? Tem corretoras que alavancam 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes o valor que você tem. Entendem, 20 vezes a grande maioria, então pra você operar com 69 mil reais, você tendo 3.500 reais na conta já conseguiria, tá? Depende da corretora. Mas lembrando, não é legal se alavancar muito. Utilize uma vez, duas vezes, três vezes no máximo e quatro vezes, estourando a boca do balão, cinco. Agora, se você tiver um apetite ao risco muito grande e saber exatamente o que você tá fazendo, alavanque até onde você achar que dá. Mas aí cada um faz o que quiser, tá? Bom, enfim, fiz uns testes aqui, encontrei no gráfico de um período de três meses um resultado de oito operações vencedoras, sete vencedoras, uma perdedora, 87% de gain com esse ativo, tá? O patrimônio, ficou essa curva maravilhosa aqui, com uma porcentagem de 2.3 negativos, tá? O que significa que toda vez que chegar em 2.3 negativo, coloca uma ordem de compra e a gente executa essa ordem aí e espera até o momento. Nesse caso, eu coloquei pras 16.30, pras 4.30 da tarde, tá? E aí, deu essa curva de capital interessante. Se a gente mudar o horário aqui, provavelmente vai diminuir um pouquinho. Às vezes melhora, às vezes piora. Ó, piorou um pouquinho, tá? Vai depender muito do que você quer fazer, tá? Vou colocar aqui 14.30 pra ver. E assim vai, ó. Melhorou um pouquinho, ficou zero aqui de drawdown, 100% de operações vencedoras. Ou seja, cada item que você muda, cada detalhe que você muda, altera totalmente aí o seu backtest, tá? Melhorou aqui drawdown, só que piorou o resultado, tá? Cada detalhe que você for mudar, vai alterar totalmente a sua operacional. Isso é fato. Por isso que quando a gente fala que quando você tem um operacional certo, você tem que executar ele 100% certo. Porque se não, pessoal, um único, mínimo detalhe, você tá lascado, porque vai mudar tudo, tá? Basicamente é assim que funciona. Bom, vamos lá. Tendo este parâmetro em mente, pessoal, vamos lá. Tendo este parâmetro em mente de 2.3 negativos, qual é a ideia, tá? Qual é a ideia? Bom, primeiro, primeiro, voltando lá. Vamos supor que você tenha 3.500 reais e você quer operar day trade em uma ação qualquer aí, por exemplo, EQTL3. Exemplo, tá? Que você conseguiu encontrar um resultado legal. Esse mesmo 3.500 reais, você pode deixar ele investido em uma ação que é um ETF, que na realidade ele é um ETF de, se eu não me engano, ele é renda fixa, se eu não me engano é tesouro direto, tá, pessoal? Que é esse aqui, LTFLFTS11. Tá bem interessante também. Você pode ver que só sobe, só sobe. Você pode comprar aí, é uma bênção. Mas aí, isso aqui não é recomendação não, pessoal. Cada um faz o que quiser da vida, tá? Mas é um exemplo que eu tô dando pra vocês. Por quê? Porque se você colocar o seu dinheiro em um ativo que nem esse, ou mesmo em qualquer outra renda fixa, desde que a sua corretora aceite essa renda fixa como garantia, você automaticamente poderá utilizar o seu dinheiro que já está investido em renda fixa, poderá utilizar aí pra operar ações, beleza? Basicamente é assim que funciona. Bom, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Então, pensem comigo. Você tem R$3.500,00, já está investido lá 1% mais ou menos ao mês, tá? Tá lá ganhando. Aí, você alavancou esses R$3.500,00 aí em 20 vezes. Um exemplo como da operação lá, tá? Que eu mostrei pra vocês aqui. Alavancando em 20 vezes, pessoal, o seu... Isso aqui é só exemplo, pelo amor de Deus, pessoal. O seu retorno daria R$3.194,00 em 3 meses, tá? Que dá mais de R$1.000,00 por mês. Isso tendo apenas R$3.500,00 na conta, tá? Bom, vamos lá. Qual outra coisa que pode fazer aqui tendo essa porcentagem? Pessoal, simples. Você pode fazer operações aí com opções. Não é opção lá que o pessoal fala aí no YouTube direto que é opções binárias, não, tá, pessoal? Isso aí, no meu ponto de vista, não é legal, não. Não é legal, não. Não é nem regulamentado, tá? É opções aqui do mercado financeiro mesmo. Opções de compra, opções de venda de ação. De ações, tá? Bom, vamos lá. Tendo isso em mente que quando o mercado cair 2,3%, com essa ação, um exemplo, a probabilidade é que ele comece a subir novamente, então, lembrando, tem outras probabilidades, tá, pessoal? Esse aqui é um exemplo. Vamos supor, ó, chegou a 2,3%, que é nessa região aqui, tá? Você pode simplesmente mudar aí para a sua grade de opções e fazer uma compra de call de opção. Por quê? Porque a probabilidade indica que o preço vai subir. Se o preço vai subir, a sua opção de compra, ela pode subir exponencialmente, tá? Então, você pode ganhar com o mesmo ativo na renda fixa, com o mesmo dinheiro na renda fixa, nas operações de day trade, em ações, ou mini índice, mini dólar, e também em opções, com o mesmo dinheiro, tá? Eu falo o mesmo dinheiro de opções, por quê? Porque um pouquinho que você ganhar lá nas ações, você pode colocar em opções já. Lembrando, as opções, pessoal, principalmente... Enfim, as opções, qualquer dinheiro que você colocar lá, muito... Se você trabalhar em uma call de compra, por exemplo, opções de compra, por exemplo, tá? Comprar call. Por exemplo, o que pode acontecer? O seu dinheiro, você pode perder ele 100%, tá? Então, não invista o dinheiro que você não possa perder, tá? Só que, quando você ganha, você pode ganhar aí 2, 3, 4, 5 vezes o valor, até mais, tá? Até mais. E aqui, eu fiz um exemplo pra vocês hoje. Quando eu percebi que o preço caiu, chegou aqui, próximo aqui, ó. Chegou, na realidade, próximo aqui desse fundo aqui, eu imaginei que ele ia cair mais, tá? Tanto é que caiu um pouquinho, né? A minha ordem estava em 2, 3. Aí, o que eu quis fazer? Eu quis fazer um teste, tá? Uma opção de compra pra mostrar pra vocês. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de opções pra vocês, tá, pessoal? Já deixo bem claro. Eu não entendo 100% disso, não. Eu tenho uma noção, mas eu não entendo muito, não. Tanto é que eu quero estudar mais opções, porque eu gosto bastante, tá? É meio confuso, me confunde a cabeça esse negócio aí. Mas eu gosto, tá? Mas, uma opção dessa que eu não estou falando pra vocês, comprar cal, não é difícil, é simples. Mas, tem que ter cuidado. Bom, vamos lá. Eu vi aqui, ó. Ele não chegou onde eu queria comprar, que era um 2, 3. Então, eu não comprei a ação. Isso aqui eu ia comprar na conta real, certinho, tá? O que eu fiz? Mudei lá pra grade de opções, ó. Clica aqui, opções, pro ProfitPro. Vem aqui, estratégia de opções. Aí, pessoal, eu vim aqui, ó, e procurei, ó, caos, tá? Procurei aqui um strike pro dia 14, que são aqui, ó, 18 dias até o vencimento. 18 dias úteis, tá? Que foi a que eu comprei com um exemplo aqui, tá? Ó, comprei pro dia 14 o strike de 32,82, que foi exatamente essa aqui. Ó, agora, pra comprar essa, tá 1,50, tá? Eu comprei por R$0,62, olha a diferença que tá, tá? Olha a diferença. Amanhã, a gente vai ver o valor que ela vai estar lá, tá? Enfim, chegando aqui, eu escolhi uma aqui bem próxima aqui do valor atual, 32,82 pra 14 dias e comprei aqui mil opções no simulador pra mostrar pra vocês, tá? Se fosse fazer isso na conta real, eu esperaria chegar no meu alvo lá da ação a menos 2,3 pra depois entrar numa opção, tá? E faria outros testes também, mas só pra vocês entenderem a possibilidade. Bom, vamos lá. Se abrir amanhã 1,50 aqui, vai dar muito mais que o dobro, tá? Bom, vamos lá. Qualquer coisa eu comento com vocês no vídeo de amanhã. Bom, vamos lá. Chegando aqui, pessoal, é só clicar aqui no gráfico, ó. Você vê o valor que vai estar no momento, tá? Vê o valor que vai estar no momento e vem aqui e coloca a sua compra. Simples. Comprar mercado é complicado porque pode andar muito, mas tá no valor aqui, ó. Vai lá, coloca a sua compra. Compra 100, compra 200, compra 300, a mesma coisa que uma ação normal, tá? Basicamente é isso que funciona. Beleza? E aí eu vim aqui pra... Vim aqui pra essa tela aqui, que é a opção que eu comprei, ó. E-Q-T-L-K-330, tá? 32,82 com vencimento em 14 dias. Se daqui a 14 dias o preço estiver abaixo dessa linha, automaticamente você perde tudo. Se daqui a 14 dias o preço estiver acima dessa linha, você ganha tudo. Basicamente é tudo que tem lá, tá? Enfim, é basicamente assim que funciona, tá, pessoal? É esse tipo de opção. São várias aí, tá? São várias. Como eu falei, eu não sou o melhor expert do mundo pra falar de opções. Mas entendam. Nessa pequena operação que eu fiz, quando eu percebi que o mercado estava caindo, ó. 11,45. Eu cheguei aqui e coloquei uma compra, ela deu 11,29%. Isso porque fechou no 69. Chegou até 0,72, tá? E se amanhã ela abrir 1,50, que nem tá mostrando lá pra compra agora, é só 1,50. Vai, tá? Eu não... Olha onde que fechou aqui, ó. Tá? O preço tá ali ainda, mas tá aqui, ó. O preço que está mostrando pra comprar lá tá 1,50. Enfim, de 62 pra 1,50, olha quanto vai esse capital de 1.000 opções. Vai pra 1.500 reais, tá? Pra comprar 1.000 opções, precisar de 620 reais. Já teria ido pra 1.500 reais. Eu acredito que amanhã vai subir bastante, não sei se... Eu não entendo, que nem eu falei, eu nunca acompanhei isso aqui, tá? Mas a probabilidade é essa, tá? Porque a gente comprou no fundo do gráfico e quanto mais o gráfico sobe, tá? Hoje fechou... Deixa eu ver aqui. E QTL. Ó, hoje fechou aqui, ó. Ele caiu um pouquinho, tá? Ele fechou um pouco negativo em 0,35. Só que em relação ao fundo, ele subiu aqui 1,37, tá? Não sei se isso aqui vai influenciar tanto, mas um pouco eu acredito que influencia baseado na estatística, tá, pessoal? Então você pode utilizar a estatística que eu passei pra vocês, que eu dei como exemplo pra vocês, tá? Depois eu posso explicar mais uma vez, falando aqui, pegar os dados do Profit aqui pra ver aí. Configurar a estatística aí pra você trabalhar em porcentagem, a quantidade, quantos porcento comprar, quantos porcento vender, enfim. E tendo esse número, você pode chegar e comprar uma opção, sabendo que você pode perder todo o dinheiro, tá, pessoal? Mas isso aqui é bolsa de valores, sempre vai poder perder. Só que nesse caso, por exemplo, nunca coloque... Vamos supor que tem 3.500 reais. Não coloque os 3.500 reais, nunca. Você vai perder todo o seu dinheiro, se bobear, tá? Coloque aí 100 reais, 50 reais e aí trabalhe em cima desses números, tá, pessoal? Lembrando mais uma vez, não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de adições, nem de opções, nem de ETF, nem de robô, nem de nada, tá? Isso aqui é pra abrir a mente de vocês, vocês que conseguem aí, mesmo com pouco capital, alavancarem muito com risco baixíssimo. Vou mostrar o risco pra vocês de novo aqui, tá? Olha esse risco. 20 reais foi a única operação que estopou, baseada em estatística. É sempre que vai acontecer isso? Não. Mas, ó, porcentagem de loss, 0,6% que eu coloquei pra esse teste, tá? Pra esse teste, beleza? Pessoal, basicamente é assim que funciona. Quando a gente trabalha com inteligência, as coisas tendem a acontecer, tá? Eu, às vezes, me embanando pra explicar pra vocês, já falei, eu acho que eu devo ter TDAH, certeza. Mas, enfim, eu quero passar pra vocês o conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu tenho aqui, que eu acredito que vai agregar a todos vocês, tá? E assim que tiver disponível esse robozinho aqui, eu passo pra vocês. E aí dá pra fazer as operações de compra e de venda de forma automática. Ele já tá funcionando, tá? Só que eu estou fazendo os últimos ajustes e tudo mais pra quando entregar, entregar uma coisa aí topíssima, beleza? Pessoal, não vou me alongar muito aqui. Lembrando, tem a promoção valendo aí do robozinho Pereirinha Prime, tá? Vai ser dia 31, falta 9 dias. E tem pouca gente ainda que se inscreveu e que tá participando, tá, pessoal? Então, as chances de ganhar é muito grande. No primeiro link do comentário aqui, tem lá... É, no primeiro link do comentário, tem lá... Perdão, pessoal, mais uma vez. No primeiro comentário... Desculpa. No primeiro comentário tem um link lá do vídeo pra você comentar, curtir, compartilhar, enfim. Tá tudo lá certinho, bonitinho. E aí você vai participar aí de forma 100% gratuita e concorrer aí ao nosso robozinho em mais 10 e-books. Tem um presente meu pra vocês, beleza? Pessoal, se inscreve no canal, tamo junto. Quer saber mais a respeito dos nossos robozinhos? Operiratrader.com.br Tamo junto, fica com Deus, se inscreve no canal, é nóis. Valeu, até amanhã. Um beijo pra todo mundo. Valeu, fui!